Olá, amiguinhos! Hoje eu estou aqui para dar uma super dica para vocês, tá? O meu dentinho, ele caiu, né? E aí, eu ouvi falar que existe fada do dente. Então, o que eu fiz? Eu fui, peguei o meu dentinho e coloquei aqui, ó, embaixo do meu travesseirinho. Olhem para vocês verem o meu dentinho, né? Então, aí eu peguei e eu fiz o seguinte, coloquei o meu travesseirinho no lugar e fui dormir, é claro, né? E esperando que a fada do dente viesse no outro dia. Ah, dormi, dormi, dormi e aí amanheceu, né? Eu acordei, levantei, desci da cama e eu com muita curiosidade, eu fui olhar para ver se tinha um dentinho, uma moedinha. Ah, eu retirei o meu travesseirinho, gente! Nossa, e não é que é verdade mesmo? Ela, a fada do dente me trouxe uma moedinha. Que legal! Agora eu vou poder comprar um brinquedinho. Pessoal, vocês também já perderam o seu dentinho, não? Então, quando vocês perderem, coloque embaixo do travesseiro, tá? Porque daí, a fada do dente vai vir trazer uma moedinha para você e você vai ficar muito feliz e você vai comprar o seu brinquedinho. Então tá, pessoal? Se vocês gostaram, deixe o seu like, tá? E também se inscrevam no meu canal, que aí eu vou trazer muito mais novidades para vocês, tá bom, meninas? Então tá, um super beijo! Tchau, tchau! Tchau!